Olá meus amigos do canal plantar é viver tudo bem com vocês o meu nome é Daniel Corteiro Gomes e hoje eu quero dar uma dica muito importante para vocês meus amigos para utilizar o fósforo nas suas plantas forma muito simples prática e eficaz de fazer e aumentar a floração das suas floríferas meus amigos antes de continuar esse vídeo eu convido a você a deixar aquele like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas a clicar em se inscrever e ativar o sininho para nunca perder nossos vídeos e as nossas notificações meus amigos o que tem de nutrição no fósforo na cabeça do fósforo contém cloreto de potássio que sustenta o crescimento das suas plantas se você está fazendo estaquias consequentemente se você utilizar em cada vaso de estaquia um palito de fósforo você vai trazer sustentação no crescimento das suas plantas porque contém enxofre que tem macronutrientes e principalmente aí é a nutrição que combate a defesa das pragas e doenças meus amigos ela além de deixar os frutos ainda mais doce deixar as plantas ainda mais revigoradas com a tonalidade é mais viscosa ela torna os frutos também das suas plantas mesmo cultivadas em vasos mais macios você vai pegar um fósforo virar ele de cabeça para baixo e deixar no solo é muito simples muito prático de fazer depois que você virar ele um a um de cabeça para baixo você vai aguar esse solo meus amigos você vai aguar esse solo você pode ver que é um solo drelante extremamente macio você vai vir aguando e gradativamente a cabeça do fósforo vai se desfazendo cada vez mais água na parte de trás também bem vagarosamente e essa nutrição vai passar para o solo fixando em cada vez mais trazendo mais macronutrientes sustentando o crescimento da sua planta e ajudando na defesa contra pragas e doenças e para você que tem frutos em casa em vasos utilizando o fósforo você vai ajudar aí deixando os frutos ainda mais doces e mais macios o vídeo de hoje é breve ensinando a vocês a utilização de forma sadia e consciente do fósforo quem gostou desse vídeo deixa aquele joinha para ajudar o canal a se multiplicar clique em se inscrever ativa o sininho para nunca perder nossos vídeos e as nossas notificações notificações um abraço e fique com Deus